O mal está falando aí agora na sua cabeça, vai lá no banheiro, se tranque, pega o estilete e corta agora os teus pulsos, corta agora o teu pescoço, eu repreendo agora esse espírito do suicídio, esse espírito maligno, esse espírito da morte, eu o repreendo porque Deus, meu amigo, ele promete na sua palavra converter o seu choro, a sua dor, a sua humilhação em alegria, ainda que a sua vida esteja em cinzas. Bispo, eu perdi tudo, é por isso que eu estou pensando no suicídio, o suicídio não vai pagar as suas contas, mas vai iniciar uma dívida impagável, porque você vai ser condenado à morte eterna. Não faça isso, eu desafio a você agora parar e falar com Deus, vamos falar com Deus, ao invés de você derramar o seu sangue em um banheiro, cortando os pulsos, a sua garganta, coloque a sua vida, o sangue representa a vida nas mãos de Deus, ele vai dar um sinal para você aí agora e neste domingo você já vai ter uma experiência pessoal com ele. Vamos falar com Deus, é momento de oração. Muitas vezes eu pergunto a mim mesmo Por que motivo a minha vida se encontra desse jeito? Por mais que eu lute e tente me esforçar, por mais que eu lute e tente me esforçar, uma saída eu não consigo encontrar. Muitas vezes eu pergunto a mim mesmo Por que motivo a minha vida se encontra desse jeito? Chega um momento em que as forças se acabam Fica difícil acreditar Que a minha vida vai mudar Filho, não tenha medo Vinde a mim Eu te aceito Filho, nunca desista Estou aqui Sou a saída Sou a saída Pra tua vida Meu Deus e meu Pai Meu Deus e meu Pai O Senhor O Senhor livrou esta pessoa da morte Esta pessoa que estava pensando Planejando Planejando Em se trancar Em seu quarto Em sua casa Ou no banheiro E cortar os seus pulsos A sua garganta Essa pessoa que tem um estilete Em mãos E agora solta Para levantar Os seus braços aos céus Levante amigo E diga Socorre-me, ó Deus Diga Eu quero te conhecer Diga Eu quero o livramento Eu quero Uma nova vida Meu Pai Usa esta água E arranca Essa perturbação psicológica Espiritual Emocional Meu Deus O mundo O Brasil Os países Estão em pânico Devido a pandemia A depressão Desemprego A fome O isolamento social Tem enlouquecido as pessoas Por isso eu peço Usa esta água agora Pois desde o Templo Do Deus vivo O Templo de Salomão Eu invoco o teu poder E você que crê Diga Eu recebo Beba meu amigo Desta água E tenha agora Uma experiência com Deus Aí Em casa No trabalho Onde quer que você esteja Obrigado Senhor Espírito Santo Pelo livramento Que chega agora A esta alma Entregue a sua vida a ele Diga Neste domingo Dia 13 Quando Eu subir no teu altar E depositar Toda a minha confiança Toda a minha dependência Toda a minha fé Em ti Por meio do meu sacrifício Que eu seja possuído Pelo teu espírito Assim como o Templo Foi cheio Foi cheio da tua glória Cheio do teu poder Cheio do teu espírito Ó Deus Que esta pessoa Seja cheia de ti Neste domingo Do cálice da salvação Quando ele beba Do cálice da salvação Aceite a salvação O Senhor O Senhor Venha possuí-lo E salvá-lo É o que eu te peço Eu te agradeço E você que concorda Diga Amém E graças a Deus Marca ai meu amigo Essa data Deus te livrou da morte Hoje começa Uma nova história É isso mesmo Domingo Após a vigília Do Espírito Santo Ao pôr do sol Aqui no Tempo de Salomão Nós vamos lhe batizar Nas águas Traga uma peça de roupa Um par de sandálias Uma muda de roupa E nós vamos lhe batizar Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Porque Domingo agora O dia da aliança Com Deus Vamos beber do cálice Da salvação E você vai ser possuído Pelo Espírito Santo Eu creio Diga E eu também Filho Não tenha medo Vinde a mim Eu te aceito Filho Nunca desista Estou aqui Sou a saída Sou a saída Filho Não tenha medo Filho 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 Eu te aceito A cobrança era dobrada em cima de mim Que Deus é esse que você está servindo? Que você está numa situação de vergonha dessa? Onde está seu Deus que te permite passar por tudo isso? O que adianta você ir até a igreja? Meu nome é Tatiane Eu sempre tive uma orientação dos meus pais que pra gente ser uma pessoa bem sucedida nós deveríamos se formar na faculdade Então eu cursei faculdade, fiz engenharia, fiz administração, mas sempre trabalhei como empregada Trabalhava como gerente de banco, trabalhei 15 anos como gerente de banco em grandes instituições e o comodismo me fez permanecer lá Então, num certo momento eu decidi abrir uma empresa com meu marido de transportes Essa empresa faliu, ficamos com dívidas, eu tinha apartamento, na época perdi apartamento Perdemos os veículos de transporte que nós tínhamos Foi uma situação muito difícil, minha filha era pequena, então assim, ficamos em situação de vergonha Às vezes dependendo dos parentes, era muito complicado Nós íamos buscar o Senhor já há 10 anos, numa outra denominação E a gente ouvia o que era pregado, entendia que o Senhor tinha o melhor pra nós, mas não entendíamos porque isso não chegava pra nós A cobrança era dobrada em cima de mim Que Deus é esse que você está servindo? Que você está numa situação de vergonha dessa? Onde está seu Deus que te permite passar por tudo isso? O que adianta você ir até a igreja? Então assim, eu procurei vídeos ou palavras motivadoras ou algo que falasse sobre o Senhor Foi onde eu assisti uma pregação do Bispo Macedo aqui E meu marido falou, o que você está ouvindo? O que é isso que você está ouvindo? Por que você está ouvindo esse Senhor pregar? A gente já tem a nossa igreja Eu falei, mas você não percebe que não está resolvendo? Alguma coisa está errada, vamos lá, não custa, vamos dar uma oportunidade Se não der certo, a gente permanece como está E aí eu vim até o templo, minha casa era bem próxima do templo, vim até o templo E chegando aqui eu percebi o maior dos meus problemas Eu não estava colocando o Senhor Jesus em primeiro lugar Isso foi enfatizado desde o primeiro culto que eu assisti E em todos os demais Tem essa ênfase, tem esse cuidado e tem esse esclarecimento de que Deus está em primeiro lugar E eu falei para o meu marido, olha, aí é que está o problema Nós pagamos as contas, nós, enfim, fazemos tudo o que temos que fazer E depois, no domingo, quando nós fomos na igreja, a gente entrega o dízimo do Senhor Então o Senhor era a sobra E isso não é o correto, não era nos ensinado, não era nos ensinado assim Fielmente como está na Bíblia, como é passado aqui para nós Então essa prioridade de colocar o Senhor em tudo Passou a ser uma constante na minha vida para todas as coisas Nós íamos tomar o café, nós não agradecíamos, não consagrávamos ao Senhor Nós íamos almoçar, a gente não consagrava ao Senhor Desde o primeiro momento que a gente começou a honrá-lo Ele vem nos honrando fielmente Então assim, o Senhor começou a restaurar nossas vidas Nos deu uma outra empresa Ela, nessa época de pandemia, trabalhou todos os meses Como se não houvesse problema nenhum Não faltou nada na minha casa O Senhor me honra e honra o meu esposo Frente a nossa família, de forma sobrenatural Ele nos honrou com um imóvel novo A gente tinha perdido um terreno, Ele nos restaurou com dois Nós tínhamos perdido um carro, o Senhor nos restaurou com três Nós estamos construindo uma casa dos sonhos Que vai ficar pronta, vai estar avaliada em mais de um milhão de reais Feita por arquiteto, tudo o que a gente queria Então assim, o Senhor nos prioriza Saímos para viajar, para comer O Senhor nos dá a melhor roupa O Senhor nos dá tudo, tudo o que a gente espera E que a gente não espera também Basta a gente colocá-lo em primeiro lugar E saber que sem Ele e sem o Espírito Santo dEle, não somos nada Uma palavra que foi dada de Abraão É que Abraão dizimava tudo o que vinha nas mãos dele E no início eu dizimava o lucro da minha empresa Agora não Eu falei, meu marido, a partir desse ano Que passou todo, do ano passado inteiro Nós vamos dizimar de tudo que entrar na empresa Eu não quero saber qual é o lucro Ou se houve lucro, quanto foi, não Entrou o valor, é esse valor que a gente vai dizimar para o Senhor E é assim que a gente vem fazendo Então o Senhor não tem medida com a gente também É isso que eu venho vendo Nós temos lutas, claro As coisas acontecem para que a gente muitas vezes desanime Ou deixe o Senhor em segundo lugar Mas a gente tem que ter realmente esse pacto E sempre colocá-lo como a nossa premissa Eu cheguei na Igreja Universal muito cedo, desde pequeno Frequentei um grupo jovem, grupo de evangelização E cheguei a ser obreiro da igreja Logo após fui colocado como auxiliar da igreja Pastor da igreja E fiquei por mais uns dois anos Dois anos e meio na obra E num belo dia eu decidi sair da obra Por conta própria E comecei a beber Comecei a frequentar baladas Comecei a me envolver com Mulheres Não tem um dia que não Que não vem uma acusação E o medo De morrer porque você sabe Você sabe Para onde a sua alma vai Comecei a sentir dores no meu abdômen Constataram um nódulo De 5 centímetros No pâncreas Eu só pensava em uma coisa Eu não pensava em cura Eu não pensava em nada Eu só pensava em minha salvação Foram 12 horas de cirurgia O médico chegou Para mim O intensivista lá da UTI Falou assim Você crê em Deus? Eu falei, creio Aí ele falou assim Olha, nessa madrugada Eu tive morrer Tive viver Tive morrer de novo E tive viver de novo Foi num sábado Dia 7 de dezembro de 2019 Às 16h59 da tarde Foi quando eu tive a minha maior experiência com Deus E eu comecei a agradecer a Deus Eu não pedi nada Eu não pedi nada Eu comecei a falar para Para Deus o quanto que eu amava ele O quanto que eu O quanto que eu queria ele de volta Se ele me aceitava de volta E foi nesse momento que eu recebi o Espírito Santo E hoje eu não tenho dúvidas De que eu realmente conhecia a Deus Se alguém disse que você não consegue mais voltar aos braços do Senhor Jesus Não é verdade Você pode sim E ele quer receber você Volte neste domingo Continuaremos com o estudo do Apocalipse Ao pôr do sol No Templo de Salomão Às 18h Avenida Celso Garcia 605 Brás Chegue cedo Tatiana, com toda a capacidade Formação acadêmica Esforçada, honesta Durante 15 anos não conquistou nada E quando decidiu colocar algo Para si, iniciar O seu próprio negócio Perdeu, se endividou Ficou mulhada Mas ela aprendeu Na palavra de Deus A amá-lo, a honrá-lo em primeiro lugar Quando a gente decide Honrar a Deus em primeiro lugar Então ele Nos enche do seu espírito Nos dá a direção Que devemos seguir Por isso Parceria significa Que cada um Tem que fazer a sua parte Faça a sua parte Honre a Deus em primeiro lugar Seja fiel a ele Seja aplicado Honesto no que você faz E então Faça uma parceria Com aquele que quer E pode Fazer A parte dele Para mudar a sua vida A única pessoa Que pode Fazer o que você não pode Que é a parte de Deus É ele E ele só faz A parte dele Depois que a gente Conclui a nossa Então a nossa parte É crer É honrá-lo É ser fiel É obedecê-lo Eu desafio a você endividado A você desempregado A você que está falido O que você tem a perder Em honrar a Deus em primeiro lugar Aceite o convite do Pai Esse convite do Pai É para domingo agora É para você católico Evangélico Espírita Testemunha de Jeová Budista Muçulmano Não importa a sua religião A palavra de Deus Ela se cumpre Na vida daqueles que o honram É assim que muitos se sentem Incompletos Do que adianta ter sucesso financeiro E um casamento fracassado? Faturar alto E ter que gastar quase tudo Em remédios e tratamentos? Ter uma linda casa Mas dentro dela ser um inferno Deitar na cama mais cara e macia E não conseguir pegar no sono Tomado por uma depressão Só existe uma coisa que pode completar você O Espírito Santo Esta deve ser a sua prioridade Quando você o quiser mais que tudo Ele lhe dará mais que tudo que você quiser Fogueira Santa No Templo de Salomão Procure uma igreja universal do Reino de Deus E saiba como participar Meu nome é Fredson Sou formado em processos gerenciais Hoje trabalho com investimentos financeiros E eu vou falar um pouco sobre a minha vida sentimental Eu conheci a Jennifer e minha esposa Em 2005 Em Curitiba Eu fui a trabalho para Curitiba Foi um relacionamento tranquilo Sem brigas Sem agressões Sem palavras de agressão E dentro desse planejamento Estava o meu crescimento profissional Nesse crescimento profissional Eu recebi uma proposta Para trabalhar em São Paulo Na mesma empresa E eu fui transferida Aceitei a proposta Conversei com ela O salário ia aumentar Então a gente ia ter uma vida financeira Um pouco melhor do que nós estávamos tendo em Curitiba No começo até eu falei Não, eu vou Mas quando eu caí em si Via que ia ficar longe da minha família Longe da minha mãe Da minha irmã E eu falei Mudei de ideia E resolvi não ir Nesse momento dessa transferência De a gente se fixar em São Paulo Tivemos um problema no nosso relacionamento Onde houve envolvimento de uma terceira pessoa No nosso relacionamento E me envolvi com essa pessoa E aí eu não quis mais saber dele Quando eu comecei a entender Que eu estava com depressão Eu entendia que era falta dela Foi quando eu comecei a intensificar O meu retorno com ela E tentar de novo Voltar com o nosso relacionamento Ligava o telefone na cara dele E deixava muitas vezes ele falando sozinho Às vezes eu estava com a pessoa do meu lado E a pessoa mesmo falava Ela não quer mais nada com você Se toca Desiste Falava para ele Então foi bem Bem complicado Tudo aquilo que a gente tinha Pensado como futuro Tinha jogado Pelo ralo abaixo Quando eu me deparei Com o que eu estava vivendo Eu já estava no fundo do poço Na lama Já tinha jogado tudo Tudo que a gente tinha vivido ali Naqueles praticamente quatro anos Joguei fora Voltando do meu trabalho Eu vejo uma proposta Para entender tudo o que estava acontecendo Foi quando eu fui numa cartomante E aí tem todo o envolvimento Do espírito Da pessoa também E começaram a me envolver Que saí da cartomante Direto para um terreiro De macumba Para a casa de encosto Porque eu comecei a entender Que eu fazendo os trabalhos Eu traria ela de volta Então em outras palavras Eu comecei a fazer macumba Para a Jennifer voltar E a gente ter nosso relacionamento restaurado Foi uma destruição completa Na minha vida Foi assim Parecia uma outra pessoa A minha cabeça virou completamente E eu estava tendo atitudes Que não eram minhas Nunca esperei ter atitudes assim Não era da minha índole Fazer o que eu estava fazendo Simplesmente virei a cabeça E me lancei As macumbas Os trabalhos que eu fiz Para amarrar esse amor Amarrar e trazer ela de volta Deu mais de 30 mil reais Que eu gastei em 2, 3 meses Indo na macumba Fazendo trabalho nos terreiros Então a situação A partir daí Começou a piorar Piorar interior Ou seja, dentro de mim Começou já ter pensamentos realmente De acabar com minha vida Porque por mais que eu estava indo Na casa de encostos Já gastado O que eu gastei Feito o que eu fiz E sem nenhuma resposta Então para mim Naquele momento Já começou a vir a voz do diabo Para eu poder acabar com minha vida E destruir E acabou Então na minha cabeça Essa era colocar 150km No meu carro Tirar o cinto de segurança Mirar em uma barreira Era morte instantânea E toda aquela dor E tudo aquilo que eu estava vivendo Ia acabar de forma instantânea Mas eu lembrei de uma voz Que um amigo meu Tinha me convidado Para conhecer a Igreja Universal Mas além de eu ir na Universal Eu ainda continuava Indo no terreiro Por que? Os trabalhos que eu iniciava Eu tinha que terminar Isso é o que eu tinha aprendido Antes de chegar na Igreja Universal Então eu tinha que terminar Por mais que eu paguei Ou ainda faltava pagar Eu tinha Independente da vida financeira Do que estava sendo pago Eu tinha que começar o trabalho E terminar o trabalho A situação só piorou A situação que eu entendia Poxa estou indo em dois lugares Então vai melhorar Mas infelizmente não Piorou A situação Comecei a ver A piora para o lado dela também Porque aí começou a chegar Mais informações Que ela começou a beber Começou a fumar Além de eu estar bebendo Fumando Passando as madrugadas Acordada na balada Na rua Eu estava assim Me sentindo vazia Nada preenchia Apesar de tudo aquilo Que eu estava fazendo Estava buscando Nada me preenchia Estava com depressão Emagreci muito Por conta de Virar a noite Nas baladas Só bebendo e fumando Então não me alimentava direito E aí eu entendi Que eu deveria buscar Primeiro a Deus E abrir mão Do meu relacionamento Abrir mão Da Jennifer Então por mais Que eu fizesse Um voto com Deus Para que ela voltasse Eu entendi Que eu estava errado Que eu não deveria Buscar por ela Mas sim Buscar a Deus Para mim Em primeiro lugar Que depois as coisas As demais coisas Seriam acrescentadas Então minha primeira Fogueira santa Ela só valeu Porque não foi por Algo material E não foi pelo Meu casamento Então tomei essa decisão Realmente abrir mão Sacrificar o meu sentimento O meu amor Que eu sentia pela Jennifer Eu tomei uma decisão De sacrificar E essa forma De sacrificar Foi um momento Só eu E Deus Fiz isso A partir desse momento Que eu fiz isso Comecei a buscar Comecei a colocar Deus em primeiro lugar Em tudo Comecei a ter o que? Os meus momentos A minha intimidade com Deus E as minhas experiências Dentro das experiências Que eu tive com Deus Foi o meu Principal momento Foi quando Eu tive A certeza Que Deus era comigo Ou seja, eu tive O meu encontro com Deus Quando eu tomei uma decisão De sacrificar E buscar somente a Deus Chegou o momento Que a Jennifer me ligou Aí ele me atendeu Eu que estava Rejeitando as ligações dele Humilhando ele Naquele momento Ele me atendeu Foi realmente Foi Deus Eu pedi socorro Para Deus E Deus foi lá Tocou nele E ele atendeu E aí foi quando Ela começou Ir para a igreja Começou ir todos os dias Como eu estava indo Porque eu tinha propósito Todos os dias E aí a gente começou O despertar Foi que Veio No momento Que eu participei De uma reunião Os meus olhos Se abriram Eu vi O que eu estava fazendo Com a minha vida A situação que eu estava E que eu não queria Permanecer Daquele jeito Foi quando nós fizemos A fogueira santa Foi a primeira fogueira santa Que eu lembro claramente E aí Como eu digo Que eu comecei A ver Deus nela Foi nesse momento Além daquele Daquilo que a gente Tinha sacrificado Ele queria Era a nossa vida O nosso casamento A nossa vida A disposição dele No altar E foi Foi essa A nossa melhor escolha Ali nós tínhamos certeza Que nós tínhamos feito O que Deus pediu para nós Então quando a gente desceu A gente desce É convicto Que literalmente A nossa vida está na mão dele O Espírito Santo Ele veio e lavou A minha alma por completo Ele me mostrou O quanto eu estava perdida E o quanto eu precisava dele Então ele me lavou Me limpou E aí Me deu uma nova vida E falou Que agora Eu sou contigo Deus restaurou Completamente O nosso casamento Nos fortaleceu Ainda mais Então Aquilo que Já estava ali Encaminhado Então Deus só Acrescentou Nos uniu Mais Quando a gente desceu Do altar Nós nos aproximamos Ainda mais Porque foi algo muito forte Para nós dois Talvez muitos casais Nem sentam na mesa Para tomar um café Eu e minha esposa Hoje Todos os dias Sentamos Para tomar café Na mesa Sem celular Sem TV ligada Só nós dois Minha joia mais preciosa É o Espírito Santo Porque Sem ele Não seria possível Estar aqui hoje Eu estaria Morta hoje Aqueles problemas financeiros Foram eliminados Nós compramos o nosso carro Acima de 100 mil reais Coisa que lá atrás A gente pensava Não, é impossível Mas a gente usando a fé Colocando Deus em primeiro lugar Deus nos abençoou A nossa preparação É Nós vamos mais As reuniões Meditamos mais Na palavra Nos Nos esforçamos mais Nos empenhamos mais Em meditar na palavra Porque É ali que ele vai falar É ali que ele vai me mostrar O que que ele quer Realmente da gente Você Como Fredson Está aí pensando Que a razão pela qual você não é feliz É porque você perdeu o amor da sua vida É porque você não tem sucesso financeiro É porque você não tem uma família Sabe? Que você fica olhando Que outros têm Ou invejando a família de outros Na verdade A sua infelicidade Não é ausência de pessoas Ou coisas Mas sim O Espírito de Deus Porque quando o Fredson recebeu O Espírito Santo Foi batizado com o Espírito Santo Ele passou a ser feliz Independente de pessoas E de coisas Até quando Até quando você vai continuar aí Vai continuar aí Vai continuar aí Procurando pessoas e coisas Para dar sentido A sua vida Tome a decisão de parar De investir no que é errado E investir no que é certo Tome a decisão De parar de investir no que é errado E começar a investir no que é certo Que é o Espírito Santo Quando você sacrificar as suas vontades Pela vontade de Deus Como fez o Fredson Então ele guiará os seus passos Uma vez cheio do Espírito Santo Você então vai ser realizado Sentimentalmente Familiarmente Profissionalmente Deus vai fazer O que o dinheiro não pode comprar Deus vai lhe dar O que a sua formação acadêmica A sua religião Não pode lhe proporcionar Domingo agora Às 18 horas Aqui no Templo de Salomão Nós vamos ter O domingo Do convite do Pai Não rejeite este convite Meu amigo Você vai ter a oportunidade De então Entrar em aliança com Deus E no dia 13 Faltam 10 dias Você então Vai subir no altar E beber do cálice Da salvação E ser cheio do Espírito Santo Você crer? Então Não esqueça Deus começará a parte dele Quando você Terminar a sua Muitas vezes Eu pergunto A mim mesmo Por que motivo A minha vida Se encontra desse jeito Por mais que eu lute E tente me esforçar Por mais que eu lute